Vim apresentar pra vocês hoje, rapaziada, o melhor simulador de vida real para o seu PC Sim, mano, naquele seu PC fraquinho o jogo vai estar rodando porque é um jogo levinho, certo? Bom, esse aqui é o Drive Isla, eu acho que é mais ou menos assim que se fala, certo? Eu não sei detalhadamente como é que fala esse jogo, mas é assim, molecada Esse aqui é um game de simulação de vida real Você vai estar podendo trabalhar no jogo, certo? Você vai estar podendo aí fazer o que você quiser Ele é um jogo de condução de veículo de mundo aberto, fechou? Ele é focado principalmente na condução aleatória de veículos Onde você vai estar podendo ir trabalhar nas concessionárias de carros, fechou? Vai estar podendo trabalhar, ganhando seu dinheiro, vai estar podendo reformar seu carro, fechou? E o mais foda de tudo, mano, é que esse jogo está em desenvolvimento Ele já foi lançado, certo? Porém ainda está em desenvolvimento esse game Então essas imagens, tudo que vocês podem observar do jogo Está em uma fase de desenvolvimento, fechou? Então assim, rapaziada, o jogo não está na fase final ainda, certo? Eu vou deixar o link de download lá pelo meu site, certo? Onde eu vou deixar o link de download da Steam, certo? Onde é o jogo original que você vai estar precisando pagar se você quiser jogar, certo? Porém, eu também vou deixar o download pelo Mega e pelo Driver, beleza? Pelo Google Drive Seria as duas versões aí, nesses dois links aí Pelo Mega e pelo Google, seria a versão pirata do jogo, certo? Onde seria uma versão suave que vai estar dando para você jogar sem erro nenhum Fechou, rapaziada? E mano, é o seguinte Esse jogo aqui, você vai estar fazendo aí como se fosse sua vida real mesmo Você vai estar comprando e vendendo carros Vai estar comprando sua casa Vai ter um mapa, mano, muito grande Onde mostra os postos de gasolina onde tem Onde tem bagulho para você estar indo trabalhar, certo? E Gurizar, é um bagulho bem top, certo? Porque um jogo assim, eu nunca vi Então não é à toa que eu venho trazer para vocês, fechou? Então assim, como eu falei para vocês Essa é a nova atualização do jogo, fechou? E o link de download Sempre vai estar atualizado, fechou? O link de download aí na descrição do vídeo Sempre vai estar atualizado para vocês Então sai uma atualização Podemos dar exemplo Quando já saiu esse vídeo, sai uma atualização amanhã Amanhã já vou estar atualizando o link certinho para vocês Fechou, rapaziada? E mano, nessa nova atualização do jogo Contém posto de gasolina e consumo de combustível ajustável Bem estilo vida real, rapaziada Podemos dar exemplo assim, beleza? Bem estilo vida real e ponto, mano O bagulho está bem top O jogo vai ter missões e corridas para você estar ganhando dinheiro, fechou? A opção para iniciar um novo jogo Possuindo todos os veículos e apenas dirigir, fechou? Desempenho e atualizações visuais E como medidores adicionais Ou seja, aí o combustível aí do jogo Os medidores do carro vão estar bem ajustável, certo? Bem de acordo com o da vida real, tá ligado? O mais vida real possível, fechou, rapaziada? Várias casas com vagas de estacionamento para comprar Sistema também de inventário Para você localizar o carro Vender o carro Armazenar o carro Cuidar também Comprar E depois estar utilizando o carro, fechou? E rapaziada, é o seguinte, mano Esse aqui é um game muito bacana Mano, eu recomendo mesmo vocês estarem baixando, fechou? Vocês não vão se arrepender Vale a pena vocês estarem baixando, fechou? O link está aí na descrição, fechou, rapaziada? E como eu falei, o jogo original ainda está em desenvolvimento, fechou? O jogo original, se você quiser ir comprar para estar jogando no seu PC O link vai estar na descrição, fechou? Os três links estarão na descrição O link do jogo original O link do jogo pirata pelo Mega E o link do jogo pirata pelo Google Drive, fechou? E rapaziada, se vocês quiserem saber mais sobre o jogo Só clica aí na descrição do vídeo Que é o meu site, certo? Lá eu solto algumas imagens sobre o jogo Juntamente com o download, fechou, rapaziada? E mano, é um jogo para PC, fechou? Se você quiser saber mais sobre o jogo Clica no link da descrição E baixa o game E confere o jogo por completo, fechou? Só venho aqui apresentar o jogo para vocês Trazer o básico aí de notícias Que eu tenho sobre o jogo, certo? E se vocês quiserem aí Somente baixe o jogo Baixe a versão pirata E se gostar Compre o game que vale muito a pena, fechou? Então é isso Sem enrolação Vou finalizar o vídeo por aqui Tamo junto, é nóis Muito obrigado pela sua audiência Tamo junto, é nóis E tei, tei, tei